Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, nós derrotamos o nosso professor de educação física e também o maior babaca de Shujin Academy, que é a Moshida. E agora, faltando um dia para a nossa expulsão, não tem muito o que fazer se não apenas dormirmos, mas... eu acho que eu posso aproveitar também para fazer algumas compras na TV. Afinal, todo mundo estava falando sobre o programa de domingo que vendia coisas e... eu acho que não custa nada, não vamos perder tempo aqui nem nada, então. Vamos começar com esse set militar que você não pode lutar de barriga vazia. Você tem nele um Tony Mash Rachel, MRE Rachel e também um Beef Party Rachel e tudo em uma só caixa. Mas espere, tem mais. Também tem o Muscle Workout Set, que você vai ter um enorme avanço físico nos seus treinos se tiver ele. Esse set inclui uma proteína, mais proteína também. Eu não acredito que tudo isso está em apenas uma caixa, senhoras e senhores. Uau! Tem muitos itens incríveis, eu nem sei decidir qual eu quero. Tá legal. É um item por tempo limitado e apenas hoje você vai consegui-lo. E é claro, o preço também é só por hoje. Vocês nunca mais vão encontrar uma promoção como essa. Ai meu Deus, os telefones não tocando, eles não param de tocar. Só mais alguns itens sobrando. Agora sua última chance de comprar, compre! Aparentemente o telefone está tocando sem parar. Se não comprarmos um, então provavelmente eles vão vender tudo rápido. Ok, rápido, eu quero esse military set. Por que ele é mais barato se ele é bem melhor? Ok, eu não sei porquê, mas eu quero ele. Oh, mais um comprador está chamando? Muito obrigado. Oh, e parece que vendemos tudo, não é? Esse último cliente foi extraordinariamente sortudo. Bem, vamos tentar enviar a encomenda pra vocês o mais rápido possível. Boa noite, vemos vocês no próximo domingo no nosso fabuloso show. Agora só temos que esperar chegar. Eu tenho que recuperar minha garganta depois dessa, caramba! Falei muito rápido! Ok, eu tô morrendo de fome, o que tem aqui pra comer, Soldier? Tem um monte de ingredientes aqui. Será que você consegue fazer um curry com isso? Possivelmente, mas eu não sei fazer curry, Mon, então... Tem que ficar pra próxima, cara. Soldier, você pode fazer pra mim? Eu acabei de salvar o mundo. Oh, parece satisfeito. Alguma coisa aconteceu? Nada na vida, acontece do jeito que queremos. Se deixar subir na sua cabeça, você vai ser puxado lá pra baixo. Eu não sei se foi isso que ele falou. Ali cabeça eu comecei a inventar, depois push down. Enfim. Vamos fazer café! Eu acho que é uma boa coisa que podemos fazer pra passar o tempo aqui. É melhor do que estudar, eu não quero ganhar knowledge agora. E com o café eu consigo tanto charme quanto avançar um pouquinho com o Soldier, então... Por que não? Eu até mostro pra vocês como é que funciona. Você vai fazer café agora? Pode apostar aqui sim, Mona. Você sequer sabe como faz café. Vem. Pode usar aqueles grãos ali na estante. Eu vou mostrar pra você quais são os tipos de cada um diferente, depois. Ok. Eu vou sair agora, depois eu volto. Hum, eu amo o cheiro de um bom café. Isso é um bom sinal. Oh, ok. O jeito como você toma faz parecer ainda mais delicioso. Esse café tem muito mais amor por trás dele do que parece. Talvez você possa beber ele no metaverse. Ele deve te curar um pouco também. É que é, conseguimos ler Blanc Coffee. Isso cura 50 de SP. É muita coisa. É ótimo pra grindar e tudo mais. Eu quero fazer muito café ainda. Ainda mais porque isso dá charme. Pouco mais dá. Parece que você tá indo bem. Eu tô, Soldier. Vem aqui. Deixa eu dar um gole. Hum. Esse aroma. Essa riqueza suave. Você usou o Blue Mountain, hã? Ai, meu Deus. Vamos lá. Jamaican Blue Mountain. As montanhas azuis da Jamaica tem um clima único e vulcânico com um solo com uma vantagem enorme para crescer e colher seus cafés de alta e imensa qualidade. O café passa por um processo de especial rigorosa e uma colheita em pequenas quantidades. Isso produz um café rico em aroma. O sabor ainda está um pouco suave demais. Você deveria tentar praticar um pouco mais para trazer o assado dos grãos ao seu potencial máximo. Mas eu vejo que você está preparando do jeito que eu te ensinei. Eu vou reconhecer o seu trabalho duro. Você está parecendo um barista parado aí atrás desse balcão. Parece que você está seguindo todas as regras e instruções que eu dei a você. Nem acredito que a criança na minha frente é um crequeiro com uma ficha criminal. Bem, não tem por que continuarmos essa conversa. Apenas continue com o seu treinamento. Você tem a oportunidade de aprender bastante, então... Leve o tempo que precisar, mas continue melhorando. As pessoas vão tratar você com respeito se souberem que você serve um bom café. É só isso que eu preciso para ser tratada com respeito? Deveríamos descansar agora. Amanhã é um grande dia. Eu vou começar a fazer café, velho. Isso não é o problema. Ah, a segunda espécie é um saco. Por que eles não nos dão de folga também? Nós temos o resto da semana para começar amanhã. O quê? É, isso é ridículo. Falando nisso, e quanto àquele Comic Card? Aquele que foi enviado para o Kamoshida? Ele não dizia alguma coisa sobre roubar seus desejos distorcidos? É, era alguma coisa assim. É, só pode ser uma piada. Não leve isso a sério. Ah, eu levaria muito a sério se eu fosse vocês. O que é com a Assembleia de Moura? Eu acho que é sobre aquela garota que pôde no outro dia. Eles não precisam dizer para nós não fazer o suicídio. Há essa garota estranha chamada, também. Então, eu acho que os professores estão se assustando. Nós somos sorte que a Moura de Moura foi cancelado, mas... Eu me sinto que eu vou morrer se isso levar para sempre. Vamos começar a reunir com a Moura de Moura. Como vocês sabem, um evento trágico aconteceu o outro dia. Obrigado, nós nos informamos que ela se levou. Mas isso vai levar tempo até que ela se recupera. Todos aqui tem um futuro brilhante. Eu imploro que vocês retenham a importância da vida e... Moura de Moura, o que é isso? Eu... Eu... Eu fui retenido. É por isso que eu vou confessar tudo para vocês. Eu vou confessar tudo para vocês. Eu sou a razão por que o Shihou Suzui tentou matar a sua própria vida. Sextual harassment? O que? Por que ele dizia isso mesmo? Ele é o melhor! O time de futebol, realmente? Físico abuso? Eu pensava que a escola era meu próprio castelo. Há até estudantes que eu... ...sentenço para expulsão. Simplesmente porque eu não gostava de eles. Eu, claro, vou desistir. Eu vou me desistir porque eu vou desistir. Me desistir por desistir com as santas de atos do morro. Eu sou uma arrogante... Maza... ...que tem... ...a pessoa. E da malidade. Não, eu estou pior que isso. Eu vou... ...missar a responsabilidade. Eu me matarei por isso. O que? Ele disse isso? Ele matou-se? Sr. Kamoshita não está bem. Sr. Kamoshita, por favor, saia do palco agora. Todos, voltem para os seus cursos. Eu... Não se corra, você bairro! Shihô ainda está vivo, mesmo após todas as coisas que fez ela morrer. Você não tem o direito de fugir de isso! Você está certo. Você está certo. Eu deveria ser punido sob a lei e atorar os meus crimes. Eu também fiz coisas horríveis para Takamaki-san. Em volta de dar a Suzui-san uma posição na equipe... Eu... Eu tentei de forçar ela a ter relação. Disgustante. Para uma posição na equipe? Eu me sinto muito mal em Takamaki-san. Os outros outros não são verdadeiros. As de hoje... Eu vou desistir de minha posição como ensinador... E me transformar em. Alguém, por favor, chamar a polícia! A polícia? É ele realmente? Ele vai ser arrestado? Esse dia está terminando. O 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 dia está terminando. Isso é só o que aquela carta de chamada disse? Isso significa que o Phantom Thiefs foi real? Foi algo feito para Kamoshida? Come on. Não é possível que você pode desistir de alguém. Mas por que ele começar a dizer coisas como... Ele vai se matar ou se transformar em? Talvez porque ele quase se tornou leaked. Não é mais fácil para você se transformar em? Eu pergunto o que aconteceu. Quem sabe. O cara, Kamoshida se tornou de ser um maluco maluco. Ei, isso é verdade? Ele se transforma em? Ele se transforma em? Ele se transforma em? O que vai acontecer? Isso vai acontecer com a polícia? O que vai acontecer com a polícia? Isso vai acontecer com a polícia? Isso vai ser uma grande... Voltar à sua sala de aula de uma vez! Esse coração realmente mudou. Parece que é. Mas foi isso realmente para o melhor? Sim, tem que ser. Mas as coisas estão acontecendo muito rápido. O que é? Takamaki-san, eu me desculpe. O que? Nós todos sabíamos. Mas nós pretendíamos que não. Takamaki-san, eu te tive de errado. Eu me desculpe, que eu estarei rumores sobre você. Eu não sabia nada. Mas Kamoshita estava forçando-se por você. Isso deve ser tão difícil para você. Eu tenho certeza que há um monte de pessoas que querem te desculpe. Nós somos tão desculpe. Não, é tudo bem. O mesmo é para mim também. Além disso, isso é tudo no passado agora. E aí, você aí, voltem para a aula de uma vez! E aí, eu me desculpe. Bem, eu te vejo mais tarde, então. Eu não posso te desculpe muito por isso que eu fiz para você. Eu sinto que eu vou fazer para você algum dia. Eu acho que Kamoshita não é o único que teve que mudar de coração. Mano, eu estou feliz por você. Parece que essas rumores estranhas vão se desculpe. Minha coisa não importa realmente. Nós fizemos Kamoshita desculpe com o Shihô. Então, isso é mais do que o suficiente para mim. Você deveria se acelerar e dizer sobre isso, então. Sim. Eu totalmente me desculpe. Ele realmente teve um mudança de coração. E nós fomos sorte que o seu mente não se desculpe. Isso foi um trabalho A+. Isso significa que eles não terão um desculpe mental, mesmo se o seu palácio desaparece? Eu entendo. Então, nós precisamos persuadir o Shihô sem matá-lo, e depois enviar-lo para a própria própria. Nosso objetivo não vai ter um colapso cognitivo se faz isso. Então, nós podemos conseguir ele confessar com nada ruim? Ei, isso funciona para mim. Você tem que ser tão escuro. Ah, não se preocupa com isso. Então, como vai? Com o Shihô, eu quero dizer. Ela se desculpeu consciência. For real? Foi só um pouco. Mas eu consegui falar com ela. Eu consegui dizer que Kamoshita acreditou o que ele fez. Ela me disse que ela estava desculpe. Parece que ela descobriu que eu estava conversando com a Kamoshita por ela. E aqui eu estava, querendo desculpe com ela. A Kamoshita é a culpa por tudo isso. Eu sei. A mãe do Shihô está pensando em transferir ela para outra escola depois que ela se desculpe. O todo sexual harassamento e o suicídio. As pessoas lêem ela depois disso. Parece que o Shihô tinha a mesma ideia, também. Ah, vai ficar solucionado. Mas eu acho que é para o melhor. Eu tenho certeza que vai ser difícil se ela ficar aqui. Ela está vivo. Você pode ver ela em qualquer momento. Eu preciso mudar também. Além disso, eu fiquei surpreendido que você pudesse mantê-la contra a Kamoshita. Não foi assim. Eu só queria que Kamoshita se desculpe. Você é tão gentil, Lady On. Não importa o quanto de um bagulho ele era, porque acabando ele deixou um bom gosto, não é? Ah? Isso não é isso. Eu acho que a revenge é melhor servida se eu lhe desculpe. Realizando o que ele fez, ele vai se desculpe o resto da vida dele, sabe? Eu só acredito que há fates mais ruins do que a morte. Nossa, cara. De qualquer forma, isso tudo está terminado. Mas, sabe, tem uma coisa mais que eu estava me perguntando sobre esse castelo. Por que o Kamoshita era o único que tinha essa coisa da metaversa? Não é necessariamente limitado a ele. É algo que qualquer um pode ter, se o seu coração se tornou desculpado de seus desejos. Qualquer um. Quer ver isso? Não agora. Nós melhoramos ficar com um tempo. As pessoas ainda vão falar sobre o Kamoshita. Então, de novo, é totalmente impossível para alguém descobrir o que fizemos na sua palestra. Sim, sobre isso. Os rumores estranhos sobre vocês já estão se tornando. As coisas como... Você se juntou e atacou o Kamoshita com algo próximo ao violão físico. O que é? O que é? As pessoas não vão acreditar facilmente que os thêm de fantasma realmente existirão. A carta de carta sendo tratada como um prank de alguém que sabia o que o Kamoshita estava fazendo. Hum, faz sentido. Nós somos os que fizemos e eu ainda não acredito completamente em mim mesmo. Vamos esperar para as coisas se arrumarem para o tempo. De qualquer forma, vamos ver se o quanto esse medal pode ser vendido por. É melhor se nós pôndamos isso de forma de alcançar. Oh, tem um golpe! Espera, 30,000 yen? Isso é tudo que a medalha custa? Lembra daquela época na escola? Eu lhe pedi um pouco de dinheiro. Não há como eu comprei 30,000 yen de você. Não seria tão grande com interesse com confiante? Interesse com meu ass! Eu não estou dizendo que estou tomando tudo. Eu quero dizer, é a sua culpa por não me pagar todos esses anos. É apenas um sentido comum. Caralho! Eu concordo com que estou ficando baixo e mantenha uma atenção na situação. Mas você me levou para isso. Isso seria um maluco não para celebrar uma missão sucessiva. Eu acho que podemos dar esse dinheiro de fome por algo divertido. Discussões entre os fãs dos fãs são para levar a lugar sobre o alcançador. Como é? Ei, espera! Ah, eu acho que está tudo bem. Tem algum lugar que eu quero ir, então. Onde está? É um lugar que Xihô e eu gostariam de ir por um tempo. Eu tenho dinheiro, então eu não posso desculpar. Você está bem com isso? Eu vou deixar isso também à sua disposição, senhora An. Eu vou chamar e ver os preços depois, então. Quando devemos ir? Quer fazer isso rapidamente? Tipo amanhã? Por que não vamos ir para o último dia das fãs? Isso vai nos ajudar a energizar quando a vida de escola começa novamente no dia depois. Então, uh... O 5º, no dia de crianças. Então, quem vai vender isso? Deixe isso para nós. Nós sabemos uma empresa que compra algo, não é? Ok. Eu vou deixar isso para vocês, pessoal. Ah, você está de volta. Aquela medalha de ouro é de verdade mesmo? Quando foi que nós pegamos ela dentro do Palace? Não, essa é uma fã. É apenas um produtivo da sua cognizão. O real metal deve ainda estar em sua possessão. Ah... Não, o Kamoshira não está com a verdadeira. Quê? Está me dizendo que o Kamoshira está com a medalha ainda? Quem liga? O que importa é que nós mudamos o seu coração. E tanto faz também. Se nós tivéssemos a verdadeira, isso iria roubar. Eu não acho que ele teria algum orgulho daquela medalha de qualquer jeito depois disso que aconteceu. Você perdoa as coisas muito fácil, né? Que tal perdoar a minha dívida com você? Isso é diferente. 500 reais quando você está no ensino fundamental? Muita coisa, sabia? Você sequer ainda tem aquele golfinho? Ah, golfinho? Cala a boca! No ensino fundamental, nós fomos numa viagem de escola para o aquário. Mas o Ryu gasta todo o seu dinheiro em souvenirs. Então eu prestei uma grana para ele voltar de trem. Eu disse, eu já pedi desculpas. Aquilo era para minha mãe. Nem eu. Eu acho que posso dizer que isso é um skit depois de tudo isso que passamos. Valeu. Enfim. Não temos que nos preocupar sobre roubar essaquela medalha falsa de qualquer jeito. Então, fim de papo. Kamoshita nunca será orgulhosa de aquele medalha de uma vez em uma vida em uma vida em uma vida em uma vida em uma vida. De acordo com o que você olha, essa punição pode ser pior do que a morte para ele. A partir de amanhã, você vai ter muito tempo livre. Deve ser divertido. Para mim, só significa mais clientes e mais trabalho. Um pacote chegou para você. Faço ideia que pode ser que você tenha comprado. Ah, mas eu sei o que é. O que foi que você ganhou? O Tony Mesh Ratio, o MRE Ratio e o Beef Party Ratio. Deve ser o que você pediu na TV. Sim, foi. Cara, só notícias boas hoje. Eu nem acredito. Porque a Monshita foi finalmente punido. Ou será ainda? Eu não sei. Bom, vamos ver se eu consigo vender a medalha já agora. Seria interessante. Eu acho que não. Tudo bem, não tem problema. Bom, o que eu posso fazer aqui pelas ruas de Yong e Jaya? O que eu posso fazer aqui pelas ruas de Yong e Jaya? Cara, aguenta firme aí. Você tá bem, velho? Tô dizendo que eu não tô bem? Eu sei. Ok. Eu vou deixar você ali. Você parece que tá se divertindo. Vamos para a casa de banho, talvez. Deixa eu pegar aqui meus energéticos ou meus drinks de costume e... Eu acho que eu posso ir para a casa de banho, vamos para a casa de banho. Vai me dar mais charme do que o Leblanc. O que você quer fazer? Não sei porque eu vou me preocupar com 500 e... Não sei porque eu vou preocupar com 500 e... Devemos voltar antes que você pegue um resfriado. Ok. Vamos lá. Temos que dar um jeito de vender aquela medalha hoje. Ei, consegue me ouvir? Você não tem planos pra hoje, não é? Pode vir aqui me ajudar, ao invés de ficar dormindo o dia inteiro. Nós devíamos essa pra ele, não é? Me? Só temos que esperar, então. Anda logo, desce lá e ajuda ele. Desculpa, eu meio que pressurei você em fazer isso. E agora para o nosso próximo tópico. Fall from Grace. A história de um medalhista desonorado. Justo recentemente, um coach de high school confessou em uma assembleia que ele tinha estado repetidamente abusando estudantes. Dizendo seus atividades primeiras alímpicas, isso causou bastante um descanso. O que causou esse atendente de repente confessar esses carros para toda a escola? A polícia esperava que as perguntas próximas vão trazer a luz para essa questão. Não é isso? Não é isso? Essa é a sua escola, não é? As coisas podem ficar turbulentes na escola, mas você precisa de baixo a cabeça, ok? Mais importante, mantenha as mãos em movimento. Eu tenho mais coisas que eu preciso de você fazer. Mano... Ah, o chefe pegou pesado com a gente hoje. Nem falo, nem consegui vender a medalha. Você viu? Tá em todo lugar as notícias. Sem chances que a escola agora vai se fazer de boba por tudo isso. Eu vi também. O nome da Chico não apareceu em nenhum momento, né? Não que eu tenha visto, mas... Eles provavelmente vão querer deixar essa parte quieta. Tô tão feliz. Finalmente acabou, então. Tudo o que nós temos que fazer agora é deixar essa história do Kamoshira pra trás. Eu tô tão animado pra nossa festa de celebração. Eu vou tentar não decepcionar vocês com o lugar. Tá legal. Precisamos de vender aquela medalha amanhã, entendeu? Mesmo que o chefe queira a sua ajuda, certifique-se de recusar pra ele, tá bom? Não é você que tá vivendo debaixo das asas dele, mas tudo bem, Mona. Nós temos que cuidar disso amanhã logo. Como dissemos pra Lady Anne que faríamos. Tá bom. Então amanhã nós vamos vender a medalha. Certo, Mona. Você que manda. Qual é dessa planta aqui, afinal? Eu nunca taqueava nela. Achávamos que ela ficaria bem aí, mas... Ela parece um pouco morta. Não tem nenhum nutriente que poderíamos trazer pra dar vida a ela. Talvez. Eu não tenho isso aqui comigo. Deixa eu ver se eu posso ir lá fora. Talvez se tenha palavras cruzadas... Não tem palavras cruzadas. Meu dia já não é mais o mesmo. Já não tô mais feliz. Ah... Eu acho que eu não posso aumentar o meu... Hum... Talvez... Eu tenha algum persona pra isso. Não, eu não tenho persona dele. Bom, eu acho que não consigo tentar de qualquer jeito falar com o Sojour. Eu consegui baixar uns pontos com ele já fazendo café, então... Sojour? Será que a gente pode fazer um Confidence agora? Não. Essa é a sua resposta. Não. Tudo bem, então. Será que eu posso sair? Não. Não. Eu também não posso sair. Meu Deus, eu mal vejo a hora de ter mais liberdade aqui. Mas... Eu acho que eu entendo. Eu posso estudar pelo menos. Não é de todo mal. Eu ganho knowledge e tudo mais. Eu poderia ganhar charme se eu... Uau! É... Enfim. Eu não vou fazer café agora. Eu vou só estudar. Eu quero... Aumentar o meu knowledge também pro nível 2, pelo menos. Antes de eu subir pro nível 3 de charme. Vai ser um grind meio... Meio a meio, sabe? Porque já já nós vamos liberar um novo lugar... Pra poder aumentar o Guts. Um lugar muito bom pro Guts. Então... Vamos aproveitar o máximo de tempo possível... Pra poder aumentar o knowledge e o charme... Antes de termos esse lugar. Impressionante para o Guts. Aperte de fazer os pratos. Não se preocupe comigo. Bem-vindo. Estou me interrompendo algo? Não. A causa do incidente de treinamento no subterrâneo do outro dia... Ainda não foi encontrada. A polícia está esclarecendo para resolver a questão... Como se relaciona ao incêndio do incêndio psicológico. Oh... Isso é a coisa que todo mundo está falando? Não faz você curioso? As pessoas que estavam vivendo vidas normales... De repente foram loucadas ou derrângadas. Não se lembrar que isso está acontecendo... Um por outro. Poder eles realmente serão coincidentes? Deixando isso... O que você tem? Deixando isso... Deixando isso... Deixando isso... Deixando isso... Deixando isso... É... Eu sei de quem você está falando, Mona. Era lá mesmo que eu queria ter ido ontem... Mas infelizmente não deu, então... Oi, velhinho. Hum... Hum... Você quer me vender uma medalha de ouro? Eu sei que eu vendo muitas tranqueiras aqui, meu filho... Mas medalhas não são bem o tipo de coisa que eu vendo. Sinto muito, mas... Eu não posso comprá-la de você. Talvez em algum outro lugar compre. Cara... Eu tinha certeza que esse lugar compraria. Eu também... Ah... Ah, sim. Talvez a loja de Airsoft venda... Cobre de você. Vamos tentar dar uma olhada lá. Ok. Você que manda, mais uma vez... Eu não sei porque um cara que vende armas iria querer uma medalha, mas... Não sou eu que estou reclamando. Essa é a nossa segunda opção. Então vamos pra lá. Ah... Tem uns caras aqui estranhos, né? Na porta. Então esse é o lugar? Parece que sim. Vamos apenas dar um jeito nisso. Espere. Nós não temos ainda um mandato. Vamos ser pacientes. Tenho certeza que ele vai vir em breve. E eles jamais pensariam fugir aqui nesse beco. Ih... As coisas não estão legais para você. Why não? Cara... Se eu fosse você eu saia pela porta dos fundos. Ah... Você de novo? O que você quer? Eu quero... Eu preciso de dinheiro. Eu quero que você compre isso. Ah... Uma medalha de ouro? Por que você tem isso? Ei garoto... Eu não compro coisas falsas ou roubadas. Ei... Pera um segundo. Deixa eu ver isso. Hum... Eu não vou perguntar onde você conseguiu isso. Mas que tal 30 mil yen por ela? Por mim tudo bem. Sabe? Eu quero fazer um jogo duro com você, mas eu vou deixar essa passar. Então é 30 mil. Hum... Já está quase na hora. Aqui. Neve isso com você. É com um agradecimento por ter me vendido isso. Mas... É melhor você não abri-la. Apenas traga pra mim da próxima vez que vir pra cá. Tá bom, mas o que que tem dentro? Tá tudo bem. Bom fim... Tá... Eles estão aqui. Monerissa e o Ai, certo? Temos assuntos pra discutir com você aqui hoje. Vá garoto. Você sabe porque estamos aqui, não é? Eu não faço ideia. Atrás de alguma evidência, senhor detetive... Cuidado com sua atitude! Bem... Vocês vieram procurar alguma coisa em mim? Vão em frente. O que que é isso? O que que deu em você? Eu sou só um cidadão comum cooperando com os oficiais, certo? Ei... Tenho certeza que... A sua suspeita era legítima. Eu juro que era! Não tem como vocês se apressarem. Eu tenho coisas pra trabalhar aqui hoje. Ora, seu bastardo! Ei! Você! O que que tem na bolsa, hã? Mostra! Ei... Eu garanto só um cliente de sempre. Você pode checar as fitas se quiser pra ver se isso te convencer. Elas vão mostrar tudo o que eu tenho feito aqui hoje. Ah... Eu não sei se eu quero estar aqui quando os detetives mostrarem a fita. Eu deveria só ir embora. Eu não vou deixar você ir embora assim tão fácil. Nos mostra o que tem nessa sacola! Ah... Isso não é da sua conta? Por favor... Eu disse... Mostra! Ei... Ele é só uma criança. Se lembra? Além disso... Nós viemos aqui pra ver ele. É! Otário! É isso aí, senhor detetive. Talvez a próxima vez você pode parar de gritar com os meus clientes. Boa viagem pra casa, moleque! Boa viagem pra casa, moleque! Boa viagem pra casa, moleque! Espere... Eu acho que é só uma modelo. É incrível, mas... É incrível. Miles atrás do que Ryuji teve. Há algo estranho sobre esse lugar. Ei... Eu só tive uma ótima ideia. Devemos totalmente comprar essa arma de ele depois. Eu quero dizer... É perfeito! Algo tão real, vai funcionar maravilhosamente no Metaverse. De qualquer forma... Ele disse que você vai voltar a próxima vez que você veio, certo? Devemos tentar enfrentar um negócio com ele quando vamos para o retorno. Ah! Uma ligação da Anne. Oh! Olá! É eu! Eu vi as notícias. Você sabe, sobre Kamoshida. Ela está recebendo muita informação. Eu ainda não sei sobre isso. A reação foi maior do que eu esperava. Eu acho que... Eu estou apenas... Surprised. Eu não acho que fizemos algo errado, não. Eu não acho que fizemos algo errado. Eu não acho que ajudaremos essas pessoas a falar sobre isso. Isso é incrível, né? Eu não pensava que fizemos isso. E ainda... Olha nós agora! Isso chama para uma festa. Para uma festa. Vamos lá em frente à Shibuya Station à noite amanhã. Não é tarde. Ah! E você pegou essa medal? Você não esqueceu, certo? Ok! Você deve estar muito emocionada sobre o lugar que eu escolhi, por exemplo. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Bem, vejamos vocês amanhã! Ah, um restaurante de Lady Ahn está escolhendo. Finalmente, uma comida decente. Ei, o que você acha que vamos comer? O que você acha que vamos comer? Uh! Tuna! Sea Urchin! E talvez até... Salmon Roe! Não! No caso de qualquer caso, eu estou certeza que estou esperando com isso. Ahn! 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 Desse trabalho de Fenton Tiff e da escola também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo nós iremos finalmente celebrar a nossa conquista do nosso primeiro trabalho como Fenton Tiff. Muito obrigado por assistirem até aqui. Muito obrigado aos incríveis membros de Fenton Tiff. Gaspiner, Panda Pop, Lobinha Otaquinha, Soratari, Ma, Kizuto e Apaloma Santos. Muito obrigado pessoal de verdade por apoiarem o canal. E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal. Tchau, tchau.